Olá pessoal, meu nome é Albert e esse é o canal do Velho General. Essa resenha foi ao ar originalmente em novembro de 2019 no canal Arte da Guerra. O filme O Resgate do Soldado Ryan, ele resultou no Oscar de Melhor Diretor para o Steven Spielberg e mais quatro Oscars de categorias técnicas, fotografia, edição, edição de som e mixagem de som. Muita gente acha que esse filme deveria, ou seja, ele mereceria ter ganhado o Oscar de Melhor Filme. Mas infelizmente nesse ano o filme foi para o filme Shakespeare Apaixonado. Na data de hoje, dezembro de 2021, O Resgate do Soldado Ryan está disponível nos streamings da Netflix, HBO Max, Paramount e Telecine, todos em Full HD. Para quem prefere assistir em 4K, ele está disponível para aluguel ou compra no streaming da Apple TV+, Apple TV+. O DVD e o Blu-ray estão à venda na Amazon e eu vou deixar o link na descrição. Quem tiver interesse e quiser comprar por esse link, ajuda o canal e não paga mais nada por isso. Eu peço que se inscrevam no canal, curtam e compartilhem esse vídeo, pois isso ajuda a gente a ampliar nosso alcance. Mas vamos à resenha logo depois da vinheta. Olá, combatentes do canal Arte da Guerra. Meu nome é Albert, eu sou editor do blog Velho General e eu estou aqui hoje para falar com vocês sobre O Resgate do Soldado Ryan, que é um dos filmes que o pessoal mais pede para a gente aqui através dos e-mails que eu recebo. O filme conta a história do Capitão Miller, que junto com um esquadrão de rangers, depois do desembarque no dia D, eles são incumbidos de procurar o soldado James Ryan. Era de uma família de quatro irmãos e ele era o único sobrevivente. Os três irmãos dele morreram na guerra. O general George Marshall, do departamento de guerra, fica sabendo disso e aí ele manda procurar o Ryan, o James Ryan, o irmão remanescente, para mandar ele de volta para os Estados Unidos, mandar ele de volta para casa. Alguns dias depois do desembarque, o Capitão Miller recebe a missão, ele reúne lá alguns homens para montar o esquadrão e eles partem em França adentro, percorrendo as unidades do exército americano, tentando encontrar o Ryan. O filme é dirigido e produzido pelo Steven Spielberg, é estrelado pelo Tom Hanks e tem um elenco de atores excelentes. A cena do desembarque na praia de Omaha, no dia D, no início do filme, ficou famosa. A cena dura quase meia hora, ela procurou ser bastante realista, os efeitos especiais são muito bem feitos, ou seja, mostra lá o tiroteio intenso que deve ter sido o dia D, e soldados morrendo, enfim. Os efeitos especiais são realmente muito bem feitos. O filme é ficção, mas a ideia central dele é baseada num caso real. Para colocar um pouquinho de contexto, em janeiro de 1942, cinco irmãos da família Sullivan se alistaram na Marinha Americana. Eles queriam ficar todos juntos e conseguiram. Eles foram servir no cruzador leve USS Juno. E aí o que aconteceu? Em dezembro de 1942, depois da batalha de Guadalcanal, ele foi avariado, aí ele se retirou para as ilhas Salomão e ele foi torpedeado por um submarino japonês. O cruzador afundou e os cinco irmãos morreram todos de uma vez. A partir desse episódio, as forças armadas americanas adotaram a política de não colocar familiares próximos servindo nas mesmas unidades. Eles passaram a separar, colocar sempre em unidades diferentes. O filme O Resgate do Soldado Ryan se baseia na história dos irmãos Nyland. Eles eram quatro irmãos, todos se alistaram no exército americano, na época da Segunda Guerra Mundial, e seguindo a política adotada, eles foram alocados em unidades diferentes. Apesar disso, dois deles, o Preston e o Robert, morreram na Normandia. Um terceiro, que se chamava Edward, ele foi feito prisioneiro na Birmania, lutando contra os japoneses, mas na época achava-se que ele tinha morrido. O irmão remanescente se chamava Frederick, o apelido dele era Fritz. Ele era paraquedista e também lutou na Normandia. Alguns dias depois do dia D, ele foi procurar visitar um irmão dele, que servia na 82ª Divisão Aerotransportada, e lá ele ficou sabendo que o irmão tinha morrido. Como ele seria o último irmão vivo, ele foi enviado de volta para os Estados Unidos. Lá ele serviu até o final da guerra como na polícia do exército. Em maio de 1945, tropas britânicas na Birmania libertaram um campo de prisioneiros. E o irmão dele, o Edward, estava lá. E ele também foi enviado de volta para os Estados Unidos. Os dois irmãos que morreram na Normandia, eles estão enterrados no cemitério de Colleville-sur-Mer, que é próximo ali da região dos desembarques na praia de Omaha. O Edward, que era o irmão que ficou prisioneiro dos japoneses, ele morreu em 1984 em Tonawanda, no estado de Nova York. O Fritz, depois da guerra, se formou em odontologia e morreu em 1984 em São Francisco, na Califórnia. Uma curiosidade sobre o Fritz, que seria o Ryan do filme, vocês se lembram que eu falei que ele era paraquedista. Ele serviu na 101ª Divisão Aerotransportada, e ele era amigo do Warren Muck e do Donald Malarky, que aparecem na série Band of Brothers, também do Spielberg. Mas voltando ao filme, quem ainda não assistiu, eu recomendo que assista. É um ótimo filme, tem muito bons atores, excelentes interpretações. Eu recomendo. Essa foi a resenha de hoje. Se vocês tiverem filmes para recomendar, enviem através da página de contato do Velho General. Eu espero que vocês gostem do filme e até a próxima.